É a falta de função adequada para o professor, e o professor fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso, quando fica, em uma grande grande problema da história, a igualdade de gênero que eu falei, a questão é muito recente no Brasil. Até 1940, a questão é da ONG, quando lá na fruta de margem, faz ele trateando todos os diabólicos. A violência contra a mulher é democrática, a única que na vida é a mulher e a mulher. Estilidade Pública, Rádio Deus e Amor. Uma hora, de 36 minutos. Paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, pastores ouvintes, o diagrama, a voz da libertação, notícia boa, notícia boa, pastor Kleber. Domingo, volta ao normal, com restrições de todas aquelas... ... ...